O Lívia... Então, meu amor... Sentiu saudades? O Lívia... Meu amor... Eu sei que eu devia ter vindo antes... Mas eu quero que você entenda... As coisas não são assim tão simples... Agora temos que tomar cuidado... Temos que tomar todo o cuidado do mundo... Se Bábara descobre, pode fazer um escândalo... E ainda... Corremos o risco... De receber uma visita inesperada de Dom Pedro... Aqui em Santana? Nós esperamos tanto, meu tesouro... Eu peço que você tenha um pouco de paciência... E espere ainda mais um pouco... Como eu estou fazendo... Eu tenho me controlado, Lívia... Eu conto cada dia que falta... Para que eu possa ficar definitivamente ao lado da mulher que eu amo... Você não vale nada... O que foi que você disse? Você não vale a comida que come... Não tem caráter... Pode ter sido feito barão... Mas nunca vai deixar de jogar com o sentimento das pessoas... Olívia... O que é que você está dizendo? Como você acha que eu me sinto? Como eu posso estar me sentindo esperando por você esse tempo todo? Ouvindo promessas... Vivendo de um sonho... Eu postei minha vida inteira numa ilusão... Quando eu sair do título, tudo vai mudar... Para mim, pouco importava... Barão ou plebeu, porque eu sim... Eu amo de qualquer maneira... Nunca pedi nada... Só ouvi promessas... Que neste dia... Estaríamos livres de Dona Bárbara... O que é que eu fiz? Rezei... Pedi... Fazia engivelas para que esse título viesse logo... Eu acreditei em você, Higino... Eu acreditei que me quisesse... Que fosse sério comigo... Chegou finalmente o grande dia, Higino... Estou aqui... Pronta para experimentar um pouquinho de felicidade... Pela primeira vez na vida... Que você me pede para esperar mais? Mas, meu anjo... Entenda... Eu a amo mais do que tudo... Eu vim para contar... Para compartilhar com você a minha alegria... Eu só não vim antes porque... Tem alguma ideia do que tem sido a minha vida? Da tortura que passo todos os dias por sua causa? Tudo o que tem sido a minha vida... Esse tempo todo longe do homem que amo... Vendo passar na rua, ao longe... Fingindo que mal conheço... Coração aos pulos... Sem poder... Ter uma vida decente... Uma casa... Viver como gente... Está bem... Eu compro uma casa para você... Eu monto uma casa para você... Instalo-a provisoriamente numa casa discreta... Até eu poder me separar definitivamente de Bárbara... Então... O que acha? Uma casa? Minha? Paga por você... Olha... Deve ter um vestidinho velho da Alice aí... Para a senhora tentar trocar... Não precisa nem devolver! Estou bem assim! A senhora deveria saber... Usar melhor o leque... Paroniza! É! Graças a Deus acabou! Pelo menos nisso... Meus comportamentos! Está certo que ela saiu daqui... Parecendo uma clara em neve... Né? O chá não foi um desastre... Ou foi? Se não fosse o bolo, Mãe Senha... Ah! Também ninguém nasce sabendo tudo, não é? Tudo o que eu quero é tirar esse sapato... Será que agora que eu já sou baronesa... Eu não posso usar sapato do meu número... E parar de fingir que eu tenho pé pequeno? Ai... O problema fosse apenas o pé, Mãezinha... Baronesa... Um recado do Marquês de Boaventura... Ele está pernoitando em Guaporé... E mandou um escravo na frente... Avisando que chega amanhã em Santana... Amanhã? Trazendo o registro do Barão... E que aparece aqui na Morro Alto... Amanhã... Na hora do jantar... Ai, meu Deus... Mãezinha... Eu realmente acho que a senhora... Vai ter que receber o Marquês... Sozinha...